E aí você presta vestibulares e o Enem se liga na dica da Semana de Arte Moderna. Primeiro passo, qual que é o objetivo da Semana de Arte Moderna? Ou os objetivos? Primeiro, comemorar o centenário de independência do Brasil. Segundo objetivo, fazer uma arte genuinamente brasileira. Se você pegar grande parte das produções ali que estão dentro da geração de 22, que é o grupo que organizou a Semana de Arte Moderna, o tempo todo a gente tem uma discussão sobre o quê? Sobre o Brasil. Qual que é a pintura mais conhecida do Brasil? Abaporu. O que é aquilo que você vê? Aquilo que você vê é um índio, um índio antropófago. Um índio que come a carne do inimigo para obter as suas marcas. Então, Semana de Arte Moderna rolou onde, professor? No Teatro Municipal de São Paulo. Por que rolou em São Paulo? Porque quase tudo que existia no âmbito cultural no Brasil rolava onde? Rio de Janeiro. E São Paulo também era um ambiente muito propício em virtude do diálogo ali, do trânsito livre de imigrantes ali naquela região. E aí São Paulo é um lugar que poderia facilitar a realização desse evento lá que rolou, então, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Se liga nas próximas dicas aí para o Enem e vestibulares diversos.